Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Hoje eu estou aqui para fazer a resenha de mais um lançamento. Eu vou falar do novo Ilia Dual ou Ilia Dual da Natura. Espero que vocês gostem. Então, vamos ao vídeo! Eu recebi o Ilia Dual através da equipe de marketing da Natura. Ele veio num press kit muito bonito. Ele veio nessa caixa linda. Mais uma vez, muito obrigada a Natura por ter mandado para mim esse perfume. Deixa só eu abrir a caixa para mostrar para vocês. Aqui dentro, além do perfume, veio também um lenço já perfumado com a fragrância. Logo que eu abri a caixa, eu já senti o perfume e fiquei encantada. É claro que quem comprar o Ilia Dual vai recebê-lo na caixa tradicional da linha Ilia. Eu vou deixar a foto, a imagem da caixa, para vocês verem direitinho como ela é. O Ilia Dual é um lançamento agora do início de 2019. E ele é uma cocriação da perfumista exclusiva da Natura, Verônica Cato. Com o perfumista francês Jean-Marc Chayanne, que já assinou fragrâncias para Calvin Klein. E também criou, entre outros perfumes, o Dolce Floral Drops para Dolce & Gabbana. Ou seja, ele é um perfumista bem conhecido. Aqui o frasco, ele tem 50 ml. E só pela cor do frasco e pela cor do líquido, já dá para notar que esse é um perfume mais marcante. O Ilia Dual é classificado como um floral intenso. A palavra Dual vem de dualidade. O que significa que esse perfume é adequado para aquela mulher que é ao mesmo tempo forte e feminina. Esse perfume tem o contraste entre a força do couro e das especiarias, com a delicadeza da mimosa e a doçura da flor de mel. Falando agora sobre a fragrância, o Ilia Dual apresenta as seguintes notas. Na saída, pimenta rosa, canela e acorde luminoso. No coração, jasmin, mimosa, muguê, tuberose, flores iluminadas. E na base, acorde, tabaco e couro. Vale lembrar que o tabaco e o couro são notas muito mais comuns nos perfumes masculinos. Ele ainda tem na base também, cachemira, benjoim e ládano. Logo que eu borrifo o Ilia Dual, eu sinto pimenta rosa e mel e num segundo plano eu sinto a canela. O mel provavelmente vem da mimosa que traz esse cheiro de mel para o perfume. Aos poucos essa saída acalma, mas não desaparece por completo da minha pele. E essa saída se mistura com um bouquet de flores brancas. Eu não sinto a tuberosa aqui, mas sinto o jasmin e principalmente o lírio do vale, o muguê, que traz luminosidade para o perfume. Já na base, ele fica levemente amadeirado e com um toque esfumaçado. Esse toque esfumaçado vem do acorde do tabaco com o couro. E também no dry down, ele fica muito mais quente e balsâmico. E isso vem da presença do ládano e do benjoim, que são resinas. E as resinas trazem esse calor e esse aspecto mais quente e balsâmico para o perfume. Em resumo, o Ilia Dual é um floral intenso, quente e adocicado. Mas ele não é gourmand. Em mim, ele fixa por umas 6, 7 horas. É claro que eu ainda pretendo testá-lo em dias mais frios. Na minha opinião, esse perfume combina com temperaturas amenas. E ele também é ótimo para ser usado à noite. O Ilia Dual tem uma fragrância elegante por conta das flores brancas. Mas ele também é super sensual. Ele projeta um pouco mais por umas 2 horas depois. Ele fica mais suave, mas de qualquer forma, esse não é um perfume bombástico. Um perfume que deixa rastro nem domina o ambiente. Ainda assim, ele marca presença e chama a atenção. O preço sugerido do Ilia Dual é R$ 129,90 por esse frasco de 50 ml. E é uma pena que todos os perfumes da linha Ilia sejam vendidos apenas em frascos de 50 ml. Mas como o site da Natura está sempre em promoção, é possível que vocês consigam comprá-lo por um preço ainda melhor. Só um aviso, jamais deem blind nesse perfume. Ele não é do tipo que agrada facilmente. Eu não me canso de repetir aqui. Testem os perfumes antes de comprar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram. Para saber tudo o que vai acontecer aqui. Um beijo enorme a todos e até o próximo vídeo.